Música 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 A festa vai começar Com muita simplicidade Lapidando o cantor e com Salve Chiquinho Tamo junto parceiro Chega em casa ai É tudo nosso parceiro Boa rapaziada estão aqui No terceiro episódio Do manda subir com ele mesmo Meu padrão no funk Chiquinho CH Tá ligado e a gente veio contar Um pouco das histórias Diversas histórias né da gente No funk ele como um dos pioneiros do funk De São Paulo com a dupla Chiquinho Amaral Já dividimos até caixinha Não Chiquinho em maior luta do funk E ele vai contar pra vocês ai Como que foi a luta dele no funk como que Que tá a vida dele só pra vocês Saber mais um pouquinho valeu rapaziada tamo junto Manda subir É não Chiquinho tamo junto parceiro Estou com um bolso cheio de peixe Eu sou da família 013 Adição a gente lá no Face Pra gente conversar Boa satisfação Muito obrigado Emicilon pelo convite Pra quem não me conhece Sou Chiquinho CH Era dupla Chiquinho Amaral Mais ou menos uns Sete anos a gente cantou junto A minha história no funk Eu comecei como Carreira solo Só fazendo composições Eu tinha um pouquinho de vergonha Eu tinha um pouquinho de vergonha de cantar Meu padrinho Finado MC Primo Que levava a gente pros bairros também Que dava aquele incentivo Cheguei a gravar algumas músicas Junto com ele A gente fez algumas composições Inclusive uma das músicas Que foram escritas por mim Pelo MC Primo Que teve mais repercussão Foi a diretoria Entre alguns outros artistas Da Machada Santista também Que já fiz composições Cláudio Ratinho Composições juntamente com MC Barriga Composições mesmo com MC Primo Só nome forte do funk Tipo então O Neguinho do Cacheta A raiz mesmo do funk Ele mesmo ali Do começo ali Porque na verdade Os nomes que você falou assim Pra geral saber Esses foram os pioneiros do funk Na verdade aqui da Machada Foi um dos primeiros A vir cantar funk né Esse daí Barriga Cláudio Ratinho Isso O pessoal já O pessoal saber que O funk já vem de alguns anos atrás né Alguns anos atrás O começo do funk Da Machada Santista né O funk agora Tomou outra proporção O funk atingiu o Brasil todo Atingiu a televisão Graças a Deus A graça também A essa renovação Que a gente vê né MCs que tem muito talento Assim como MC Long É prova disso Que atingiu o Brasil todo Com várias músicas aí Novinha Vem Que Tem Essa Mundo M também Entre outras músicas aí Do repertório dele Por que da separação de vocês E como que foi trabalhar com o Amaral Tá ligado Que é meu padrinho também Que é uma pessoa super gente boa Que cada um tem um temperamento Um básico Outro meio estressado Mas são os amigos Pra se completar e se unir O que aconteceu na verdade né Então o pessoal Tá todo mundo perguntando Essa é uma pergunta muito constante Que a gente Sempre Acaba nos Vindo no show O pessoal sempre pergunta Eu e o Amaral A gente terminou a dupla Mas a gente continua sendo amigo Do mesmo jeito Não tem nenhuma confusão Entre eu e ele Eu decidi que eu queria Cantar sozinho Que eu tenho outros projetos também Eu tenho Uns projetos de paralelo De rap com reggae Comecei do zero de novo Com um projeto novo Com outro estilo Quem sabe Isso é legal Então Tá aí pra rapaziada aí Que pensava que o Chiquinho Tinha brigado com o Amaral O Amaral tinha brigado Não nós somos todos amigos Eu já sabia disso Mas vocês tinham que escutar Da boca dele Entendeu E na atualidade Chiquinho Como que você tá sendo recebido Nos bailes Suas músicas Em que lugar que você tá indo Os clipes novos Qual que é o nome das novas O pessoal tá adquirindo Esses sons novos aí Eu acabei de lançar Um CDzinho novo Com 22 faixas Com vários convidados Tem participação Do Boy do Charmes Do Nego Blue Do Nandinho do Cacheta 22 faixas? Do Finale MC Lelo 22 faixas Inédita? Algumas músicas Já tinha lançado 22 faixas 22 faixas 22 faixas Não é brincadeira É repertório mesmo De verdade Com um projeto novo Vou ver agora também Com Web Clip Que eu gravei lá Em Minas com o Tom Produções Vou mandar aproveitar Manda um abraço aí pro Tom Logo mais aí pra vocês Web Clip Tom Produções Estralando Vamos que vamos rapaziada Vamos lá Vamos lá Vai Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar Essa novia No episódio Parte 3 Chiquinho CH Meu Padrinho Tá vindo aqui Tá ligado? Nós vamos fazer aquele medra aí Vamos representar E relembrar Tá ligado? Aquela música que explodiu Que nós cantamos até junto no DVD Pesadona Ei meu Padrinho Mó orgulho É assim que nós vamos mandar Final de semana Nós curti uma praia Dia de semana Nós tira uma onda CH O que que tu me conta, parceiro? Vamos queimar Vamos queimar uma ponta Mas vamos queimar Mas vamos queimar Mas é o Chiquinho CH Nosso bonde é gigante Tô aqui com o Emicilon Cantando na Praia Grande Nosso bonde é pisado Desde 2011 A gente não se esconde O nosso bonde corresponde Eu sou bonita Pesado Com amor E com carinho É maior satisfação E com orgulho Ser o seu padrinho Mas eu vou te dar um papo Pra quem não tá ligado Na moral Sou o Chiquinho CH Isdupla Chiquinha Amaral Tá ligado? Os moleque Um braço moleque Primeiro dos moleque É responsa Ai eu não mais que que tu me conta Vamos queimar uma ponta Vamos queimar uma ponta Vamos queimar Só pra relembrar da antiga Os moleque veio à tona Ai CH O que que tu me conta e apronta Vamos queimar uma ponta Vamos queimar Vamos queimar uma ponta É nós que tá puxando O bonde Amiliano É os moleque boladão De carro do ouro Carro do ano Tá ligado? Que é nóis pesado De novo Mandando made É que os moleque louco E o nosso papo procede Valeu Valeu O bonde da Bic É coração Valeu Fé em Deus Casinha tá aqui com o lão Fechadão mano CH Olha só no sapatinho MC Long Boladão Chapa quente Tu aqui com meu padrinho Tu rimando Tua Vera Tu gravando a gravação Que os moleque tá pesado É o CH E o MC Long Se ligou irmão Tamo junto Vou deixar um espaço aqui pro Chiquinho se despedir Agradecer a rapaziada aí Que vem ajudando ele aí Desde quando ele começou aí Que ele acha que ele deve agradecer O espaço é seu moleque Cedido aí Muito obrigado MC Long Pelo convite Queria agradecer aí Todo o pessoal que quer cumprir meu trabalho Mandar um abraço aí pro M-Boy Eventos também Que tá me fortalecendo Pra todos os parceiros que fecham comigo no dia a dia Não vou citar nomes que é muita gente aí Tô na correria Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade Agradecer a Deus E aí projeto novo Acessa lá ChiquinhoCH Naquele pique hein Várias músicas novas aí ó Família em primeiro lugar Nós que tamo junto já de uma cota E é nóis que tá A festa vai começar Com muita simplicidade Lapidando, cantando e compondo Expondo pra humanidade Juntos compartilhar Tchau 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 Tchau